Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Gente, olha só, aqui no meu canal eu vim fazer essa traminha aqui chamado Trama de Pérola Luna, que tá aqui no meu canal, certo? E eu ensinei o passo a passo completo, desde o início até o final, como vocês fazerem essa trama aqui e eu ensinei a fazer o pé, né? Eu fiz aqui o pé esquerdo, ok? Porém, se você for fazer esse mesmo passo a passo e tentar aplicar no pé direito, não vai dar certo. Então eu vim aqui dar uma dica pra vocês de como você que tem dificuldade fazer o pé direito, ok? O pé direito do seu chinelo. Então essa dica é pra quem já fez esse vídeo aqui, quem já assistiu esse vídeo aqui no meu canal e quer fazer o pé direito. Quem não assistiu, eu vou deixar aí o link dessa trama e você vai assistir pra fazer, certo? Olha só, depois que você faz essa primeira parte aqui, que tem no vídeo, ó, você faz a trama de pérola normal, que é a trama de pérola básica, você, nós fizemos até aqui e eu disse pra vocês, aqui a gente terminou a parte de fora da trama, que é composta por, que são dez cabecinhas de Mickey e eu falei que a gente ia pular uma, duas, três e começar a fazer o detalhe a partir da quarta cabecinha de Mickey, certo? Do lado de fora. O que é que nós vamos fazer agora? No vídeo anterior, eu comecei a fazer a trama dessa forma aqui, né? Comecei a fazer os detalhes. Pra eu fazer o lado direito do pé, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar essa trama, ó, eu vou virar, eu preciso virar, tá vendo? Isso aqui tava desse lado e agora veio pra esse lado aqui, pra poder ficar certo. E pronto. E agora é só a gente fazer aquele procedimento normal que a gente fez lá. Nós vamos colocar três pérolas número três, uma miçanga, deixa eu aproximar aqui, e mais três pérolas número três. E vou entrar nessa pérola aqui, ó. Certo? Ó. Vou entrar nessa pérola aqui, fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo o pé direito. Aí, pra fazer esse detalhe do meio, a gente coloca duas pérolas número três, uma miçanga e mais duas pérolas número três. Jogo aqui por cima e entro aqui na pérola número oito. O passo a passo é o mesmo que a gente fez lá. Eu vim aqui dar essa dica porque tem as meninas que têm dificuldade, tá? De fazer o pé, ó, pé direito, certo? Agora, coloco mais duas número três e entro dentro da miçanga, somente dentro da miçanguinha, tá? Puxo, ó. E agora, coloco mais duas número três e entro na pérola número oito aqui. Ó. Tá vendo? Fica dessa forma aqui. Repetimos o mesmo procedimento nessa segunda cabecinha de Mickey. Coloco essa sequência, três pérolas número três, uma miçanga e três pérolas número três. Cadê a outra? São três, gente. Deixa eu pegar a outra aqui, tá? Pronto. Coloquei a três e entro aqui na pérola oito aqui da frente, ó. Ó. Já começa a fazer esse trabalho na segunda. E vou fazer o xizinho nessa segunda cabecinha de Mickey. Repito o mesmo procedimento. Duas número três, uma miçanga e mais duas número três. Jogo aqui por cima, atravessando, ó. Aqui. E entro na pérola oito. Opa, só na oito. Puxo. Ó. E fica assim. Coloco mais duas pérolas número três. E entro na miçanga. Puxo. Ó. E coloco mais duas pérolas número três. E, ó. Volto por dentro da pérola oito. Você vai repetir esse procedimento até chegar na viradinha, tá? Esse mesmo procedimento. Você vai fazer até a viradinha. Vou adiantar. Pronto, meus anjos, ó. Já fiz todas as sete. Depois que eu terminei essa daqui, eu passei na pérola oito e já passei aqui nessa pérola número quatro pra eu fazer esse meinho aqui. Pra fazer o meio aqui, eu coloco, ó. Seguinte sequência. Tô saindo da quatro, eu coloco uma três. Ó. Uma três, uma miçanga e três pérolas número três. Aí, eu vou entrar, ó, nessa pérola aqui, número dez, ó, atravessada. Meu fio tá aqui, ó. Tá saindo aqui da quatro, eu entro lá. Puxo. Ó. Ele vai ficar assim. Agora, eu coloco três pérolas número três. Aqui, ó. E aí, eu entro dentro da miçanga e da pérola três. Ó. Só da miçanga e da pérola número três. Tá vendo aqui? Aqui, eu puxo, ó. Vai fazer esse Y aqui, ó. E entro dentro da pérola número quatro. Pelo lado contrário, ele não tá saindo o fio. O fio tá aqui, ó. Eu vou entrar aqui e sair, ó, na pérola oito. Pronto. A gente já fez o lado de fora da nossa trama no pé direito, ó. A gente já fez o lado de fora. Agora, é só você repetir o mesmo procedimento nas sete cabecinhas de Mickey. Você vai fazer a mesma coisa. Eu não vou ensinar, porque o procedimento é o mesmo. E aí, se você quiser, é só assistir o outro vídeo onde eu fiz. Aqui, ó. É só você fazer esse mesmo procedimento que a gente fez aqui. Você vai colocar, fazer primeiro essa parte aqui e fazer os detalhes em sete. Eu vou fazer o acabamento e volto com ela pronta e mostrar pra vocês. Então, pra fazer o pé direito, você tem que fazer dessa forma, senão fica errado. Eu vou adiantar e volto com ela prontinha só pra mostrar pra vocês e colocar, mostrar no chinelo. Pronto, meus anjos, ó. Já fiz esse lado aqui, ó. Que é o lado maior, ó. Tá trama, tá? Tá vendo aqui? Aqui sobra quatro cabecinhas de Mickey. E o lado menor sobram três. Agora, é só aplicar no chinelo. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o pé esquerdo, tá? Ó. Desculpa, pé direito, tá vendo? Que é o que nós estamos fazendo da trama. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, aqui é só você aplicar. Eu já trouxe a minha linha aqui pra ponta, ó. Eu já trouxe a minha linha aqui pra ponta. Tá saindo aqui da pérola 10. Que é pra poder eu prender. Então, você faz costura invisível, ó. Então, é só você vir aqui, ó. Eu vou deixar aí o link do vídeo. Eu não vou costurar toda. Eu só dou uma dica aqui, ó. Aí, você faz costura invisível. Só você vir aqui, ó. Você costura por dentro da borracha, ó. Assim, ó. Tá vendo? E aí, puxa. Certo? E você vai primeiro prender essa pérola maior aqui. Ó. Centralizar bem. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui. Pronto, ó. Aí, você vai... Mas, eu vou deixar o vídeo aí, tá? O vídeo de uma costura invisível. Volta por dentro dela, ó. E primeiro, você prende essa pérola aqui maior. Que é a pérola do centro. Tá? Então, eu tô saindo aqui, ó. Aí, eu volto. Eu gosto de costurar mais uma vez. Eu entro mais uma vez. Só se você quiser. Não precisa, não. Eu que gosto de corte, fazer isso duas vezes, ó. Aí, entro aqui. Puxo. Ó. Tá bem presa aqui, ó. Essa pérola. Agora, eu vou prender essa pérola número 8 aqui do lado. E aí, as próximas, o procedimento é o mesmo. Você sempre vai prender essa pérola número 8 aqui do meio, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. A minha linha. Aí, eu vou alinhar essa pérola 8 aqui bem no meinho da trama, ó. Ó. Vou marcar. Geralmente, eu gosto de jogar assim, pra trás a trama, ó. Pra deixar livre. Mostrando aqui pra vocês, ó. E dou o ponto, ó. Invisível por dentro da borracha. Vocês estão vendo aqui? Ó. Eu puxo. Volto por dentro da pérola que eu tô prendendo, ó. Tá? Da pérola número 8. Puxo. Aperto. Ó. Aí, eu vou entrar na pérola do lado. Ó. Vou passar na pérola do lado. E vou prender a próxima. Sempre prendendo a pérola número 8 aqui do meio. Tá? Ó. Certo? Só isso daqui, ó. Tá vendo, ó. Agora, eu prendo essa outra aqui. Vou fazer só essa. E o restante, vocês fazem que o procedimento é... É o mesmo. Você faz de um lado e depois faz do outro. Quem tiver dúvida... Ó. Tá aqui, ó. Ó. Venho aqui com a agulha e entro por dentro da borracha sem a agulha sair atrás. Tá vendo aqui, ó. É invisível, tá? Puxo. Quem ainda tiver dúvida, aí no cantinho direito do vídeo vai estar o link que eu tenho um vídeo ensinando a fazer bem detalhado. Opa, puxou aqui minha... Pronto. Ó. Olha só. Pronto. Ó. Já prendi a do meio e prendi duas do lado. Você vai fazer isso até o final. E depois você vem e faz a mesma coisa do outro lado. Se você gostou dessa dica, então aproveita e deixa um like aí, deixa um comentário bacana e se inscreve aqui no meu canal. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. E assim, ó, vai ficar o modelo prontinho, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.